Revolta resume o sentimento dessas mães. A gente já chegava, já emitia o check-in aqui. Agora, a gente tem que ir procurar o CAIS. Do CAIS não conseguiu tirar o CAIS de Aparecida. No CAIS eu sou de Aparecida, eu tenho que tirar a Aparecida. Fui encaminhada para o PRORREG, aí o PRORREG pega o nosso documento para trazer no SAMU, para o SAMU autorizar para devolver para Aparecida para entregar para mim. E não tem uma previsão. Dinamária foi em 5 CAIS e não conseguiu o check-in para fazer os exames de sangue e de pulsão para o filho de 8 anos que tem leucemia. Eu paguei 80 reais para fazer o exame particular do meu filho. E mês que vem eu vou fazer o quê? A punção dele não foi feita. Eu não fiz punção dele. Por quê? Hoje já estava marcada a punção. A punção é o quê? Colher o líquido da medula para ver, fazer avaliação, os médicos fazerem avaliação para ver como é que está. E nessa punção, eles aplicam na medula a quimioterapia. Esse mês o Tiago não fez, não vai fazer. Tá. E o mês que vem, como é que vai ser? O que eu vou fazer com o meu filho? Quem consegue a autorização e o agendamento diz que não pode esperar tanto tempo para o exame, já que em muitos casos, as sessões de quimioterapia já estão agendadas. Desde a semana passada, elas não podem mais retirar o chequinho para exames de média complexidade e nem fazer os exames dos filhos direto no Hospital Araújo Jorge. Isso porque a Secretaria de Saúde mudou o sistema. Um comunicado foi colocado pelos corredores explicando a proibição. Pacientes de Goiânia precisam procurar qualquer CAIS para retirar o chequinho e só depois sair de lá com tudo agendado. Mas a maioria das mães que procurou as unidades de saúde disse que nem mesmo os funcionários dos CAIS sabem o que fazer. Fui em seis CAIS diferentes, falar que não sabia, o computador tá quebrado, tá em manutenção. Já pacientes do interior precisam conseguir as autorizações nas suas próprias cidades. Para quem é de fora do estado, como a Patrícia, que veio do Maranhão, não existe nenhuma orientação. Ela precisou pagar pelo exame de sangue da filha para que a menina não perca a sessão de quimioterapia. Eles mandam ir para o SAMU, eu não cheguei aí, mas muitas foram. De lá eles mandam ir para o CAIS. Elas foram e não resolveram nada. E ontem, como eu tenho consulta hoje com ela e ela teria que internar e tem que trazer o exame de sangue, eu já vim e paguei. Mas nem sempre eu vou poder pagar. E toda semana ela tem exame e tem consulta. A direção do hospital disse que também foi surpreendida com a mudança comunicada por um simples e-mail na semana passada. E que em momento algum, a unidade foi procurada para saber se a nova forma de retirar o chequinho e fazer os exames iria prejudicar os pacientes. Nós estamos tendo graves problemas com o paciente. Pacientes que não vão ser feita quimioterapia, atraso de quimioterapia, atraso de radioterapia, exames, uma confusão nos exames. Paciente que vai fazer vários exames, cada um em um hospital diferente. 90% dos exames que a gente está fazendo hoje na radiologia são de pacientes fora do Araújo Jorge. O que significa que o paciente vai gastar mais com transporte do que se ele fizesse particular.